Abre aí que você vai entender, meu Deus, eu tô chocado Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu trouxe pra vocês uma comparação entre épocas Uma comparação entre anos, será que eu posso falar assim, Biel? Eu acho que pode, cara, porque o que você vai trazer aqui hoje é uma coisa bem antiga E também bem moderna ao mesmo tempo, né? Com certeza a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo tem algum tipo de brinquedo em casa Brinca com algum brinquedo, ou se não brinca mais, já teve algum brinquedo Hoje nós vamos comparar com os brinquedos atuais com os brinquedos antigos É, e você pode ter certeza, tudo que vai vir aqui hoje eu vou continuar brincando pelo resto da minha vida Vamos ver como é que é o rolê desse negócio aqui, a gente dá a nossa opinião sincera De qual brinquedo a gente prefere mais, o antigo ou o novo? Temos que lembrar que são brinquedos de gerações diferentes Vai ser muito legal poder fazer essa comparação com vocês E assim, antes da gente começar a comparação Eu queria pedir pra você não esquecer de deixar aquele seu like maroto no vídeo Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes E batendo 100 mil likes eu trago mais vídeos de comparações pra vocês E não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Se você já for inscrito no canal, me segue no Instagram Meu Instagram é arroba Enaldinho E agora meus amigos, o Bion vai trazer pra gente os primeiros brinquedos Tanto novo quanto velho, pra gente poder comparar Bom Enaldinho, é o seguinte O primeiro brinquedo que eu vou trazer é o atual É um brinquedo novo, né, da nossa época E é esse robôzinho aqui que ele tem acompanhado deste controle E ele é um robô de luta E o brinquedo antigo Lembrando, esse brinquedo é muito difícil de achar Ele é tão antigo que ele é de 1982 De boas-vindas para o robô Arthur Caraca Ele era um brinquedo que era anunciado na época passada Como o robô Arthur Atualmente ele tá numa série como o Maquinito, mano Ele tá num desenho, inclusive Exato, Biel E como é que você conseguiu um brinquedo tão antigo, mano? Esse brinquedo e inclusive todos os brinquedos antigos Eu consegui com o Museu dos Brinquedos daqui de Belo Horizonte Pra quem não conhece, galera, tá tudo aqui na descrição É muito, muito incrível mesmo Vale muito a pena visitar Eles têm muita coisa antiga Vocês não têm ideia, sério É só seguir lá no Instagram Arroba Museu dos Brinquedos Que eles postam muitas coisas exclusivas, antigas e muito legais Que eu tenho certeza que vocês vão amar Se vocês são amantes de brinquedo igual a gente Pode ter certeza que eles vão curtir demais E você pode ter certeza, Reinaldo Que esse brinquedo é uma raridade É muito difícil de achar Caraca, então Muito obrigado ao Museu dos Brinquedos Que tem emprestado pra gente essa relíquia Vamos começar então mostrando o que esse robô atual faz Basicamente ele anda pra frente, pros lados e golpeia Assim, ó São os socos que ele tá dando E basicamente é isso Ele anda e golpeia A luzinha dele é que acende Ele faz uns barulhinhos É bem legal Esse brinquedo antigo, Bel, o que ele faz? Atualmente ele não tá funcionando Mas quando ele funcionava Todas essas luzes acendiam E uma informação muito legal sobre esse robô Ele foi um dos Se não o, né Primeiro robô A ser fabricado no Brasil E cara, um robô que andava Tipo assim, naquela época Era muito legal E os braços movimentavam também Se você levantar ele aí Você consegue ver que ele tinha rodas Tá vendo? Entendi Então assim Ele foi um dos primeiros robôs de brinquedo De controle remoto É, exatamente Eu esqueci de falar dessa parte Tinha um controle remoto Bem que eu tô vendo aqui O que tem aqui, ó O ligado E o desligado aqui, ó Infelizmente, né Ele é muito antigo E a gente não vai conseguir Ligar e testar ele Pra vocês Mas Ele era sim um robô de controle remoto Ele não era só um robôzão bonito assim E mano Pode falar uma coisa? Por mais que esse robôzinho aqui seja novo E esse robôzão aqui seja antigo Eu amei os dois As funções deles são bem parecidas Os dois andam Os dois mexem os braços Exatamente A única diferença é que Esse aqui é uma bitela, né Esse aqui é gigantesco E esse aqui é menorzinho Mas até os tamanhos Fazem com que eles sejam úteis Pra situações diferentes Eu acho que deu empate É, deu empate Eles são muito legais E além disso Eles são ótimos Pra poder colocar no cenário Eles são lindos Amei os primeiros brinquedos Que você trouxe, Biel Toma Pode devolver ele Pro museu dos brinquedos E pode trazer pra mim Os próximos brinquedos Pra gente comparar Que eu tô bem animado Bom, Rinaldinho Agora a gente vai Para as bonecas, cara Eu trouxe duas bonecas aqui Uma nova e uma antiga E olha só Uma bem famosa Da época atual Temos aqui A nossa Barbie Essa aqui é uma Barbie Apicultora Ou seja Ela tem uma criação De abelhas em casa Meu Deus Isso é novidade pra mim Eu achei muito legal Porque olha só Como é que ela fica Bem vestida, cara Eu achei genial E a boneca antiga Que nós temos aqui É simplesmente Uma boneca de palha, cara E essa boneca Você não tem noção, Rinaldo Ela tem mais de 50 anos E ela foi feita Antes das indústrias De brinquedos existirem Entendeu? As crianças Simplesmente pegavam Coisas da natureza E faziam os próprios brinquedos Então Tá aí uma boneca De palha, cara Eu acho que essa vai ser Sem sombra de dúvidas Uma das foradas Mais chocantes Isso aqui É uma parada artesanal Tá ligado? Sim, mano Uma parada feita à mão E hoje a gente vê Que temos Tanto acessório Para os brinquedos atuais Que a gente chegou ao ponto De ter uma Barbie Apicultora Eu já vi muita Barbie Na minha vida Mas nunca uma Barbie Que cuida de abelha Aqui tem as abelhinhas Da Barbie atual Que giram A Barbie é uma boneca Totalmente personalizável Então você pode comprar Outras roupas Outros acessórios Ela é uma boneca Toda articulada Então o braço mexe Até o pescoço dela mexe Tá vendo? O pescoço dela mexe A boneca de palha Ela tem articulações também Mas são articulações Pelo material, né? Ela é maleável Porque ela é de palha Eu gosto da boneca de palha Eu acho bem legal Acho bem interessante Mas... Pra ser sincero, Biel Nessa rodada Eu acho que eu me divertiria Mais com a Barbie Eu achei muito criativo A de palha, cara O meu voto vai pra de palha Porque a criança Que construiu isso Teve uma imaginação Tão incrível Tão fértil Que foi incrível Essas, então, foram as bonecas Então, Ademora pra Luísa A Barbie que você roubou dela Ela me prestou por livre e espontânea vontade E traz pra gente o próximo brinquedo Bom, mano, é o seguinte Agora eu trouxe um brinquedo Que muita gente conhece hoje em dia Assim, é uma marca muito, muito famosa mesmo E essa marca é da década de 1930, mano Tem 90 anos, mano E eu tô falando De Lego Olha isso, mano Incrível Esse aqui é um antigo A gente vai ver depois Porque eu achei muito legal E temos também O novo Que a galera já conhece, né, mano? O Lego Como é que é? Hoje tem jogo de videogame Com Lego Hoje tem esses brinquedos assim É o famoso bloco de montar, né? Exatamente, cara E é um brinquedo que eu gosto muito Porque é um brinquedo que nos permite Criar o que a gente quiser Então, sem sombra de dúvidas É um dos brinquedos que eu mais gosto Assim, mais acho da hora Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse Lego aqui, Bia Porque esse Lego aqui Eu fiquei curioso Antes de você abrir Eu tenho umas informações Como é da época de 30 O Lego não era de montar O Lego era basicamente Brinquedo pra alfabetização Ou seja A galera aprendeu o Beabá, cara Número 1, 2, 3, ABC Enfim Abra aí que você vai entender Meu Deus Eu tô chocado Mano Agora eu entendi Quando você falou Que era um brinquedo De alfabetização Então basicamente A criança aprende a ler E a escrever Usando esses bloquinhos Não tem absolutamente Nada Com o Lego atual Deu muito certo Naquela época Fazer o Lego de alfabetização Lá na década de 30 E aí, mano O que aconteceu? Que a empresa Lego Pegou fogo E decidiram voltar Com uma outra proposta, né, cara Basicamente É esse Lego atual Que você conhece Que é de montar, mano Não tem nem como Falar qual é o melhor E qual é o pior Porque são brinquedos Com propostas Totalmente diferentes Eu não consigo Falar qual é melhor Qual é a pior Com a minha empate São diferentes O meu também é empate, cara Eu gosto muito dos dois Próximo brinquedo Que eu trouxe pra você Que é um brinquedo Muito legal Que com certeza Você teve na sua infância O moderno Já não sei, né Aí você me conta depois Enfim Um velotrol, mano De 1950, cara Que naquela época Eles fizeram esse brinquedo A mão Com ferro E madeira Caraca Mano Eu tive velotrol sim Na minha infância Só que o meu Era parecido Só que totalmente Plástico, tá ligado? Pois é, mano E esse aí Ele é muito resistente, né? Caraca, olha aqui o banco, mano E o novo brinquedo É simplesmente um Jeep Um carro motorizado, cara Olha o tamanho dele, cara Tô chocado O tamanho disso aqui Nem cabe na mesa Vamos levar esse brinquedo Ali pra trás Onde a gente vai ter mais espaço Pra testar Porque, mano Olha o tamanho disso É pesado demais, meu filho Esse velotrol aqui, Biel Pra ser sincero Eu tô com medo De fazer qualquer tipo de teste E estragar Porque ele é tão antigo Mas tão antigo Que ele já tá mais frágil Agora Eu tô curioso Pra testar Esse carrinho aqui, mano Esse carrinho aqui, mano Ele não é nem da minha época Ele é mais moderno Eu fui um velotrol ainda Por mais que de plástico A gente pode controlar o carro Por controle remoto Mas tem ali dentro Olha só O pedal Pra criança poder acelerar o carro Se quiser Tem também aqui Um painelzinho com USB Espaço pra colocar cartão de memória MP3 Pra você poder colocar músicas Literalmente Detalhe Você não reparou numa coisa? É O carro realmente tem uma chave Como se fosse um carro de verdade Posso ligar? Olha aqui Deve, cara Ligue aí Tem aqui velocidade Rápida e devagar Eu vou tentar acelerar o carro Com controle remoto Eu tô um pouco chocado com a tecnologia, Biel Confesso Esse aqui é extremamente tecnológico É muito legal Mano, eu também amo o antigo velotrol Porque, mano É quase que a primeira bicicleta de uma criança Amei tanto o velotrol Quanto o carrinho de controle remoto Deixa aqui nos comentários Qual dos dois vocês acham mais legal E agora, Biel Vamos pra mesa pra você mostrar o próximo brinquedo Eu trouxe agora pra você o brinquedo Mais antigo de todos E ele foi inventado muito tempo atrás Tipo, muito tempo atrás Eu quero que você tente adivinhar Há quanto tempo? 100 anos Mais 150 Mais 200 Muito mais Então eu não faço a melhor ideia, Biel Mano, esse brinquedo foi criado Há mais de 6 mil anos atrás E eu estou falando da piorra, mano Olha isso, cara Esse daqui não foi fabricado há 6 mil anos atrás Mas a ideia veio há 6 mil anos atrás Esse aí é mais moderno, tá vendo? Aquele de metal Pode pegar ele aí Ele também é um pião, na verdade Ainda o nome dele é piorra Mas ele é um pião, basicamente Tipo, na elevação do que pode ter sido o pião depois Exatamente Pra quem não sabe, o pião que gira, né? Esse aí é só você apertar a alavanquinha pra baixo Ele gira e você puxa E o moderno nós temos aqui Que todo mundo conhece Você já fez um monte de vídeo com ele no seu canal Que é o Fidget Spinner Olha só ele maravilhoso aí Dois brinquedos parecidos Mas completamente diferentes, né? Esse aqui a gente vê que tem uma decoração Sabe o que? Da Branca de Neve e Sete Anões Aqui que legal É verdade Você empurra e depois puxa E ele vai ficar simplesmente Sobre essa agulha Bem pequenininha aí Rodando na mesa, cara Muito top É realmente muito diferente dos brinquedos atuais Eu acho que eu nunca vi uma piorra na minha vida E é a primeira vez de todas que eu vejo isso aqui Esse, Belão, vou te falar Sem sombra de dudas eu prefiro a piorra Eu também Olha isso, mano O tamanho desse negócio Devia ser muito legal brigar com isso aqui na época Sabe uma coisa que parece muito também com a piorra? O que? A Blade Blade É verdade, o Blade era muito legal também Que ele simplesmente você puxa assim e fica girando, né? É tipo um pior moderno Gostei muito da piorra Gostei muito de comparar com o Fidget Spinner Pode trazer pra mim o próximo brinquedo pra gente comparar Renaldo, e pra fechar Eu trouxe uma coisa que a gente ama Que é videogame, mano O antigo é o Atari, mano Olha que massa que é o Atari Ele é muito, muito antigo, cara Ele é de 1972 E o novo eu trouxe aqui o PlayStation 4, mano Por que você não trouxe o 5, Belão? Eu não trouxe o moderno Porque eu não comprei Eu não consegui comprar Acabou muito rápido O Atari, cara Ele é um videogame tão antigo, tão antigo Eu posso arriscar dizer que é um dos primeiros videogames Olha só que da hora o controle Ele é muito antigo Então você pode perceber e comparar Que ele não tem, tipo, xzinho, bolinha, triângulo, quadrado Ele é bem diferente O analógico ele é bem maior Esse atual aqui tem dois analógicos Setinha, botão em cima Esse aqui, ó É o que? Um analógico Um botão Já era suficiente pra divertir uma geração inteira, né, cara? E, mano, o Atari marcou tanto Que tem um jogo nele Um dos jogos, na verdade Que é muito famoso até hoje Você sabe qual que é? Qual? É o Pac-Man Caraca, o Pac-Man veio do Atari? Exatamente, mano É desse videogame antigo aí Que foi fabricado no Japão, cara E olha, tem um cartucho aqui também E também não tinha como baixar É, se você for pegar o PlayStation 5 atual Tem um modelo do PlayStation 5 que tem nem CD É só digital Exatamente Não tem nem como colocar internet Não tem nem HDMI Cara, olha as entradas, mano Exatamente Chocado Eu nem sei quais entradas são essas, cara Isso aqui é como se fosse CD atualmente Exatamente O videogame ainda funciona A questão é que a gente não tem uma televisão antiga, né? Porque todas as atuais tem HDMI Isso aí não é uma HDMI É antes de auxiliar ainda, eu acho Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu vou gravar um vídeo só comparando Um PlayStation 4 ou um PlayStation 5 Se a gente conseguir comprar Com um Atari Vou dar um jeito de armar um adaptador Para conseguir plugar isso aqui Em uma televisão moderna Para a gente conseguir jogar Um jogo de Atari E um jogo de PlayStation 4 ou 5 Para a gente poder fazer essa comparação dos videogames Na prática mesmo Jogando os dois videogames Explode o like Se você quer ver essa comparação na prática Bom, como o Biel mesmo disse Esse foi o último brinquedo que a gente comparou E eu queria agradecer de coração Ao Museu dos Brinquedos Por ter disponibilizado todos esses brinquedos incríveis Todas as relíquias As redes sociais deles E todas as informações estão na descrição Para vocês poderem conferir Que é muita coisa da hora demais E é, galera Simplesmente o maior museu de brinquedos da América Latina Inclusive fica aqui em Belo Horizonte E, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você não for inscrito Para você não perder nenhum vídeo E me siga em todas as redes sociais Para a gente ter o contato mais direto Tanto no Instagram Quanto no TikTok Quanto no Twitter O cara do Biel e de todos os integrantes da El Estão aqui na descrição do vídeo Para vocês conferirem também E é isso, meus amigos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Até mais Valeu Falou E PASSE E é isso, meus amigos 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 E é isso, meus amigos